Quando o teu sonho é derrubo o teu curado Deja-te descobrir, deja-te perceber Guarda-te lá do mar, porque tenta descer Quando o teu sonho é derrubo, o outro me perdoe o desesperado Quando o teu sonho é derrubo, o outro me perdoe o carregado para atacar Porque só sabe quem tenta, porque só há o que vai de ti Porque só sabe quem senta, porque não viste ganhar assim Quando o teu sonho é derrubo o teu curado Tenta-te descobrir, deja-te perceber Guarda-te lá do mar, porque tenta descer Quando não se confia, quando o mundo nos senta Quando o teu sonho é derrubo o teu curado Cada um que te deve, mãos de ventos não vão saber Canta o teu curado, canta o teu curado Canta o teu curado, canta o teu curado Canta o teu curado, canta o teu curado E quando o teu sonho é derrubo o teu curado Deja-te descobrir, deja-te perceber Guarda-te lá do mar, porque tenta descer Música Sei que há gente que neva, sei que há gente sem direção Sei que há gente que ferra, por todas de indicação Mas entre serras recebem, a verdade é muito lugar É o tempo é bom, e é que a vida tem na vida Música Quando o teu sonho é ver no teu plural Deixa-te descobrir, deixa-te perceber Guarda meu lado mal, tenta não mexer Quando o teu sonho é ver no teu plural Deixa-te descobrir, deixa-te perceber Guarda meu lado mal, tenta não mexer Quando o teu sonho é ver no teu plural Deixa-te descobrir, deixa-te perceber Guarda meu lado mal, tenta não mexer Música